Olá meus amores, veja só o que estamos trazendo hoje na telinha Um bolo de limão maravilhoso O melhor bolo de limão que você já comeu Fofinho, macinho, molhadinho, felicioso Então, o que está esperando? Bora lá começar! Estaremos ralando a casca de um limão siciliano Mas não precisa muito não Uma colherzinha de sobremesa é o básico Mas presta atenção Para não ficar amargo, não vai raspar o branco não Então reserva no cantinho Porque começaremos a massa do bolo batendo a manteiga Na mão Tem que ser bem molinha Não pode ser dura não Nem mesmo derretida Assim que você deixar a manteiga pastosa Faz logo os ovos Um de cada vez Assim fica muito mais fácil de você quebrar a proteína do mesmo Fazendo com que ele misture de uma maneira mais fácil Você vai perceber que a manteiga não vai misturar completamente Não apavora não Tudo em controle Vai ficar assim mesmo Se você quiser pode utilizar a batedeira Mas não há necessidade Pois por agora estaremos trazendo ele A raspinha de limão siciliano E se você estava preocupada com o aspecto dessa massa Não preocupa mais não Pois o açúcar vai ajudar com que faça um creme Dissolvendo e misturando tudo ao mesmo tempo Mas fica aqui uma dica Coloca metade do açúcar de cada vez Assim fica muito mais fácil de misturar Até que essa massa esteja super cremosa Agora deixamos aqui uma dica Esse é o momento exato de ligar o seu forno Pois o seu bolo já tem que ir ao forno aquecido Bom, já utilizamos a raspinha de limão Para dar aquele sabor especial Mas não podemos esquecer dele O suco do limão Vai realçar ainda mais o sabor desse bolo Reagindo como um extrato natural E se é Megan Taylor tem que ter segredinho Já utilizamos a manteiga para deixar o bolo todo molhadinho Agora traz logo ele O óleo Que vai deixar o seu bolo fofinho O óleo reage na massa Deixando ela mais leve Areada Sem ficar pisoada Este é o melhor bolo de limão do mundo Pois utilizamos todos os segredinhos Da culinária nacional e internacional E se você gosta de segredinhos Não perca tempo Escreva já no canal Enquanto eu boto essa massa Até que a mesma fica bem homogênea Bem cremosa O próximo segredo Eu sei que você já sabe Vamos peneirar a farinha de trigo Separando as moléculas de glúten Isso vai ajudar com que esse bolo Fica bem fofinho Continuando com uma pitadinha de sal Mas presta atenção Pois estaremos utilizando Uma colher de sobremesa De fermento em pó Se você está usando a batedeira Deixa ela de lado Pois agora vamos estar misturando delicadamente Não queremos juntar novamente As moléculas de glúten da farinha de trigo Mexendo com cuidado Até obter uma massa homogênea Isso vai certificar com que o seu bolo Fica fofinho Macinho Maravilhoso O melhor bolo de limão do mundo Ei Espera aí Ainda está faltando mais um ingrediente Este tem que estar morno Ele vai ajudar a ativar o fermento Reagindo o bolo Antes mesmo de levar ao forno Mas não esqueça Mexa delicadamente E não vai usar a batedeira E não vai usar a batedeira galera Não queremos ativar o groto desse fermento Uma vez a massa homogênea Basta colocar em sua forma de preferência Já untada é claro Pode ser quadrada Redonda Retângulo Você escolhe O que não pode deixar É de levar ao forno já pré-aquecido Ai que essa casa está com cheirinho De quero mais É bom demais Este bolo já é maravilhoso Normal Mas se quiser acrescentar mais um detalhe Daqui uma dica Podemos fazer A cobertura de limão Uma cobertura glacê americana Super fácil Presta atenção Basta misturar os ingredientes Mexer até que o mesmo Vire uma calda bem cremosa Dependendo da qualidade Do seu açúcar de compiteiro Ou a maneira com que ele foi processado Você precisará de um pouquinho A mais ou a menos Então presta atenção Na cremosidade Que você deve atingir essa calda Galera Sem enrolação né O pessoal daqui de casa Já não está aguentando mais Com vontade de comer Essa delícia Mas não vai se distrair né Não esqueça de deixar o meu like Deixa a minha curtida aí Olha como esse bolo é fofinho Molhadinho Maravilhoso O melhor bolo de limão Que você já comeu O melhor do mundo O que? Que um pedacinho que? O que está esperando? Vai já para a cozinha fazer o seu Porque este é mel Até a próxima See you next time Mas não esqueça de checar O melhor pão de banana do mundo